Música Presidente do Sporting e Joana Ornelas de Carvalho estão juntos, assegura o próprio protagonista em exclusivo ao grupo Impala. Bruno de Carvalho e Joana Ornelas de Carvalho não estão separados. Ao contrário do que tinha sido avançado esta terça-feira pela imprensa nacional, que dava conta de uma ruptura na relação, o casal mantém-se junto e a viver momentos de grande felicidade. Ao site da revista Nova Gente, o presidente do Sporting Clube de Portugal desmentiu, em exclusivo, qualquer desentendimento entre ele e a mulher. Leia ainda, Bruno de Carvalho com polícia à porta de casa. Abre aspas, agradecemos muito a preocupação. A pessoa que, por vezes, se esquece de usar a aliança sou eu, Bruno de Carvalho, e não a Joana de C-A-R-V-A-L-H-O, fecha aspas, começou por dizer o polêmico dirigente leonino. Abre aspas, o Sporting pode ter afetado muita coisa, mas não afetou. C-A-S-A-M-E-N-T-O, fecha aspas, concluiu. O marido de Ornelas quer deixar, desta forma, claro que qualquer informação que surja no sentido contrário do que afirma é mentira. Esta não é a primeira vez que vários órgãos de comunicação social dão como certo que Bruno de Carvalho e Joana Ornelas estão separados. Ainda antes do nascimento de Leonor, há cerca de dois meses, Cláudio Ramos, comentador de assuntos sociais, avançava que a gestora de marketing tinha deixado o apartamento que tem em conjunto com o marido, tendo voltado a residir na casa dos pais na reta final da gravidez. Além de Leonor, recém-nascida, fruto do último casamento, Bruno também é pai de Ana Catarina, de 16 anos, e de Ana de 3, cada uma fruto de dois antigos enlaces. Tchau, 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 tchau.